Olá amigos do Agromania da Sorte, olá amigo de Ipirá, que prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para entregar prêmios para vocês, dessa feita para ela, Jair, uma maceta de oliveira da fazenda Morru Ela é que é da caixa d'água de Ipirá, mulher, está contente com essa premiação de 33 mil reais Estava aguardando, já estava sonhando com esse dinheiro Com certeza, sempre eu comprando, comprando, mas a gente vai ter que ganhar a conta de mim, foi a vez da sorte A vez da sorte, com o pão na mão da Carla Alves e a vendedora Pequente merece um abraço também da gente A equipe de entrega de prêmio do Agromania da Sorte O que a gente quer saber, como é que está a situação na hora do sorteio, estava marcando, não estava? Não, não estava marcando não Eu estava arrumando a casa e de repente eu estava ouvindo a rádio e eu vim falar o nome Aí você disse, será que sou eu mesmo? Sem acreditar Aí depois eu digo, é eu mesmo Comprou a cartela, estava na mão, estava escutando, ouviu o seu nome 33 mil reais, vamos ver aqui o cheque, o Jair de Borges, traz para cá 33 mil reais Entrega na mão dela Aí, Dino, está na conta, tudo certinho É a primeira vez que ganha um prêmio como esse? É a primeira vez Será que vai ganhar? Com certeza, vou continuar comprando e acreditando Ei, mulher de sorte, domingo tem 40 mil reais no quadro sorteio Realmente, você pode ganhar, se você comprar a cartela, você pode ganhar Você e todo mundo que comprar aqui em Pirá, pode também ganhar esse prêmio de 40 mil reais Faça isso, ajude a devir, boa sorte, bom proveito do seu prêmio Valeu em Pirá, até a próxima, se Deus quiser Tchau